Eu sei, não espero nada de um amor Eu sei que não vai durar Que eu não devo sonhar Tão acostumada a sofrer Procuro, mas não encontro nunca Meu lugar E agora então, fazer as balas depois partir Junte as balas antes de sair Como sempre vai sobreviver Sempre a repetir que não me importo mais Não machuca mais Nada dói mais em mim Mas de repente, no revés, cober-me a fundo Alguém me fere fundo Mesmo assim E agora então, fazer as balas depois partir Junte as balas antes de sair Como sempre vai sobreviver Aonde eu vou então Vezes vão passar E eu vou ficar melhor O tempo vai curar E lavar tudo em mim E apagar de mim A dor e o mal que eu sinto agora Mas isso não consola Pois eu sei Que agora então Fazer as balas depois partir Que agora então Junte as balas antes de sair Pra onde eu vou então Como sempre vai sobreviver Pra onde eu vou então Melhor nem saber Obrigado.